A Escola de Ensino Fundamental Vivian Magione passa a contar com o ginásio do Programa de Prevenção à Violência. A quadra foi construída com recursos estaduais e federais e teve investimento de cerca de 130 mil reais. O Prefeito Municipal, Ademir Barreta, e o Secretário Estadual de Esporte do Lazer, Calilsebi, realizaram a entrega oficial em evento na tarde desta quinta-feira. A presidente do Comitê Municipal do PPV, Margarete Andreaza, agradeceu a parceria com o Estado por proporcionar às crianças um local para a prática esportiva e atividades ocupacionais. Na oportunidade, solicitou ao secretário Calil a parte coberta, já que o tempo na cidade é bastante frio e úmido na época do inverno. Aqui é o projeto Educando Campeões, campeões para a vida. Enquanto tiver esporte, tiver o lazer, tiver a recriação, nós estamos formando cidadãos para o mundo. E cidadãos para o mundo é aquele que faça do seu tempo o tempo do lado bom da vida. Então, esse é o tipo da obra que eu estava conversando com o governador Tarso Genro e dizendo, o PPV, que é o Programa de Prevenção à Violência, enquanto houver uma bola, crianças correndo atrás, adolescentes, com certeza nós vamos diminuir a criminalidade, vamos diminuir a violência. E nós temos que lembrar que tudo isso aqui é investimento dos corpos públicos. Porque enquanto uma criança na FEBEM, para nós reeducarmos e reincluirmos socialmente, sai 5 mil reais por mês, nós aqui, nós temos com 5 mil reais poder colocar educadores, professores, profissionais da área, para estar fazendo a hora boa da vida ser hora de competir, aprender o que é a lealdade, a competição da vida. Então, nós estamos assim entusiasmados, estamos fazendo mais uma entrega de recursos que vem parte do Governo Federal, contrapartida do Governo do Estado e agora a responsabilidade. Estamos entregando para o município que coloque recursos humanos para integrado com a comunidade manter um patrimônio que é de todos nós, mas manter com programas pedagógicos, de recriação. E é assim que nós vamos fazer no Rio Grande do Sul. Nós temos um projeto de fazer inúmeras áreas de esporte no Estado todo para realmente ir nos locais onde a gente pode fazer a prevenção à violência. E aqui, o bairro São José foi contemplado porque é um bairro de gente honrada, trabalhadora e que precisa ocupar as suas crianças. E a terapia ocupacional através do esporte é uma terapia saudável. Com a entrega da quadra esportiva, cabe agora o município destinar profissionais para os trabalhos que serão realizados no local. É importante essa parceria, é importante o programa de prevenção à violência que vem ao bairro São José, vem aqui no núcleo e nós juntos podermos realizar esse trabalho com as crianças. Então, uma etapa foi importante que é a construção física da quadra poliesportiva. Agora, os processos e os caminhos seguintes são a nossa contrapartida com relação a profissionais, professores e professores de educação física, nos espaços de tempo onde a escola não utiliza. Então, nos fins de tarde, nos finais de semana, nós podermos juntos construir aqui uma caminhada com estas crianças, especialmente os adolescentes, os jovens que possam utilizar essa quadra. Nós estamos disponibilizados com isso, é uma tarefa da Secretaria de Educação e nós estaremos implementando isso. Claro que também, junto com isso, também está a Secretaria de Saúde, que vai também realizar aqui com os profissionais do ProSaúde, com a saúde da família, também realizar atividades na quadra de caminhadas, enfim, aquelas outras atividades também que nós podemos também ajustar o tempo para isso. Essa é a nossa tarefa e eu tenho certeza que vai melhorar, sim, significativamente, esse trabalho aqui no bairro São José e nesta escola e a parceria boa que temos na educação também com a escola.